E aí galera, sou jovem, estou de paraquilismo, aqui da Queda Livre, Domingão de Sol, e agora eu vou fazer um salto com a Cláudia E aí Cláudia, vamos lá? Pronto para se divertir? E aí galera, vamos lá, é isso aí, vamos fazer aquele treinamento, Cláudia? Deita aqui, de frente para mim por favor, desce um pouquinho irmão, vamos lá Isso Cláudia, segura no equipo, levanta a cabeça, estamos prontos para sair, quando eu falar saiu, joga a perna bem rápido, saiu, jogou, estamos caindo, deu um toquinho no braço Sorriso no rosto, levanta o rosto aqui Cláudia, sorriso no rosto, bora se divertir, amarelinho, mas tudo bem, vamos lá, é isso aí, segura aí, só um minutinho Cláudia E aí Cláudia, vamos lá, é isso aí, bora saltar, nosso avião está aí, já vai acionar Ah, escolhia um dia bonito, hein, vamos lá Vamos lá Podemos entrar Cláudia Tá bom, sim, tá bom, tá bom, tá bom Estamos nem na metade do caminho, é isso aí, carregão, bora lá Bora lá, eu também Tá aí, galera, bom saltar, meu, uh, seu deus Tá alto hoje, hein Está alto hoje, hein Tchau, tchau. 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 Cláudia, parabéns. Um belo salto. Obrigado. Valeu com os amigos aí. Isso aí, galera. Obrigado. Queda livre. Valeu.